Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Menil. Melhor preço, melhor qualidade. Barco San Gabriel. Dinatec. Peças e serviços. Olá pessoal, neste mês o programa Rancho do Pescador entra no seu quinto ano de exibição. E para comemorar mais um aniversário, chegamos com grandes novidades. A partir de hoje, o programa vai ter a duração de uma hora. Isso mesmo, uma hora com as melhores pescarias. E se você ainda não sabe, nós do Rancho do Pescador organizamos grupos de pesca. E somos pioneiros em levar grupos de casais e famílias para pescar. Temos hoje os melhores roteiros de pesca no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Então, se você quer fazer uma pescaria com conforto, com segurança e pegar muitos peixes, você precisa nos conhecer. Faça-nos uma visita ou acesse o nosso site. Nós estamos em Ribeirão Preto e os endereços estão aí na tela. E a nossa pescaria de hoje vai ser na divisa dos estados do Mato Grosso e Tocantins. Vamos fazer uma pescaria de palmitos no rio Araguaia e depois a gente muda para uma pescaria de tucunarés nas águas do rio Cristalino. Eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Ó, você quer saber como é que pesca palmito? Equipamentinho leve, um anzolzinho 5 barra 0. Um chumbo pequenininho, umas 20 gramas. Você vai soltando, ó, solta um pouquinho de linha, dá uma paradinha. O peixe não pegar, solta mais um pouquinho de linha e vai soltando devagarzinho a linha. Daqui um pouquinho ele pega. O chumbo mais levinho, né? Olha lá. Vem cá, vem cá, palmito. Vem cá, palmito. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oh, 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 oh. Já viram um jurupensem? Olha aí, gente. Fisguei um palmito, escapou, vim recolhendo. Sobrou um pedacinho de isca. Esse é o jurupensem, esse é o bico de pato. Olha. Isso, vai embora antes que a piranha te peca. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é peixe pulando aí, gente? Olha aí na frente. Oh, que hoste. Errou a fisgada. Tem um cardume de palmito pulando aí, ó. Pegou na recolhida. Pegou recolhendo a isca, pessoal. O cardume está todo pulando aqui na frente, ó. Não sei se dá para vocês verem. A minha isca estava um pouquinho mais no fundo. Foi eu começar a recolher. Aí, ó. Pegou recolhendo. Vamos soltar logo e ver se a gente pega outro em seguida. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ó. Eu vou te soltar. Vou colocar uma isca. Vamos ver se a gente pega aqui. O cardume está todo pulando ali na frente. O cardume está todo pulando ali na frente. Vixe, vixe, vixe. Esse eu não sei o que é ainda não. Vai sair ali na frente. Ó. Vou até virar aqui. Esse peixe é um pouquinho maior, gente. Não pulou. Ó. Esse é um palmitão grande, ó. Esse não quis sair da água. Do lado de cá, palmito. Fisgou por fora. Por isso que ele não pulou. Será possível? Aí, ó. Aí, aí. Olha que beleza. Esse já é maior. Vai. Sai que nós vamos pegar outro em seguida. Ó, gente. Sem montagem. Sem corte de cena. Colocando isca. Aí. Arremessar lá no meio do cardume, ó. Ó. E aí. E aí. Ó. E aí. E aí. O barco passou e espantou eles. Ó. É muito legal. É muito legal. E é outro palmito. Você não vem pular aqui. Tá? Vou pular aqui. Aí. Cachinha e o cachinha. Vou mostrar esse assim pra vocês. Mais uma isquinha. Imagina fazer essa pescaria com seu filho. É sensacional. É muito legal. Vamos lá. Tchau. 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 Ah, very cool. Pegou, largou. Vixe, olha que coisa. Vocês viram que o peixe não quis comer? Comecei a recolher, o palmito veio, olha aí, olha que beleza, não resistiu, né, peixe? Pronto. A bocona, olha, um lambarinho inteiro. Gente, o cardume vai e vem, do jeito que ele aparece, ele desaparece, daqui a pouco está aí de volta. A impressão que a gente tem é que deve passar algum peixe grande, comendo, eles espantam e daí a pouquinho eles estão aí de novo. Vai pular, lá na frente. Sai daí do galho. E aí? E aí? E aí? E aí? O que eu vou te soltar? Vamos sair para o intervalinho, beber uma água e daqui a pouquinho a gente está de volta. Na sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando para casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Gente, estamos aqui no Araguaia. A gente estava navegando. Olha o tamanho da aranha que está aqui na água. Vocês vão ver que coisa impressionante. Aí, deixa descer agora. Gente, olha o tamanho. Isso aqui é a mesma coisa. Olha isso. A aranha mergulha. Para se proteger. Olha que coisa. Olha lá. Olha lá. Que coisa, gente. Não é? Olha lá. Fingindo de morta. O que é a natureza, né? Nós vamos encostar nela. Vocês vão ver que ela não está morta. Olha lá. Olha lá. Já virou. Espetáculo, né? Quando que você tem a oportunidade de ver uma coisa dessa? Isso aqui não é montagem, não, gente. Nós estamos no meio do Rio Araguaia. Estava navegando. Aí. Vamos deixar ela quietinha. Aí vamos continuar a nossa pescaria. Ah, que beleza. Olha aí, olha. E aí, Burk? E eu esqueci do toalhinho para enxugar as lágrimas. Ah, olha que beleza de peixe. Aí, olha. Essa é baby ainda. Beleza, hein? Põe no colo aí, ó. Cuidado só com o ferrão na barriga. Olha que coisa linda. E aí, Burk? O que você achou? A emboção é tanto. E essa ainda é filhote, hein? Vamos pegar bem maior que isso. Segura em cima. Segura firme. Vou soltar o rabo para não nadar. Aí. Só segura aí e daqui a pouco ela vai. Aí, Burk, só olhar. Essa é a parte mais gostosa que tem. Olha aí, ó. Só soltar a Burk. Vai embora. Parabéns, hein? Parabéns. Valeu, hein? Você está gostando? Faz igual o Burk. Ele é de Americana. Assiste o programa lá em Americana. Entrou no nosso site. Marcou uma pescaria. E é isso aí, ó. É a primeira pirarara dele. Vamos pegar mais ainda. Vamos fazer o seguinte? Intervalinho bem rápido. E daqui um pouquinho a gente está de volta. E aí, ó. Conaré pequeno não dá chance do grande encostar. Está lá dentro. Pode ser. Está lá dentro. Nossa, bateu três vezes. Matou minha isca. Olha o que a piranha fez na minha isca lá, gente. Vai. Aqui tem muito tucunaré, mas também tem muita piranha. Cortou minha isca. Vamos colocar outra. Vamos lá. Vamos colocar um snap novo Vamos pôr uma stick Ela é um pouquinho maior Vamos ver se a gente atrai o peixe maior Nossa Senhora, que refúgio que ele deu na minha índia O naré é grande ali Foi para o mato de novo O peixe já foi embora Está só minha isca ali Passou Vocês vão notar Aqui é uma saída de água Essa parte mais clarinha é bem rasinha E aqui vem afundando Então a gente está jogando Lá no raso E vem trabalhando a isca aqui Como o peixe está todo escondido nesse mato Essa aqui é a área de ataque dele A partir dessa linha aqui Para fora Dificilmente o peixe está atacando Então você tem que jogar lá dentro E a gente está trabalhando só nesse miolo Que é exatamente onde o peixe se sente seguro Ele sai do refúgio Ataca E volta para debaixo do mato Nosso guia vai posicionar de novo Soltar apoio E você fica brincando aqui Você imagina então Se você ficar andando A quantidade de lugares Que tem para pescar Já estamos prontos já Então vamos pegar outro aqui Você vê Nós acabamos de sair do pesqueiro Mexemos Remamos E não vai demorar muito O peixe vai começar a atacar de novo Mais dois, três arremessos E eles já vão estar com ação Vocês vão ver O que é que a Bicudinha vai fazer aqui Não resistiu Não resistiu Não resistiu Não resistiu Não resistiu Calma 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 Vai Vai pra casa Que beleza Escapou É outra Bicuda As piranhas estão Amatrinchando Pegou nas costas E o cardume E o cardume de piranha Está todo em cima dela Vem aqui Vou te tirar Antes que a piranha te pegue Pronto Vai pra casa Nossa senhora Nossa senhora Vixe, vixe Vixe Vem pra cá Não quer abrir Vou te soltar aqui Vem cá Vem cá Pitanga Ó Que belezinha Esse peixe Esse peixe Esse peixe aqui Eu não vou soltar Esse aqui vai ser o nosso almoço Nós vamos dar uma paradinha na pesca Vamos assar um tucunaré aqui na beira do rio E eu convido você a vir experimentar A gente vai sair pra um intervalinho bem rápido Na sua pescaria Dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador Somos especialistas em grupos de pesca Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina Chega de pescaria mal organizada Venha nos conhecer Atendemos você em qualquer parte do Brasil Rancho do Pescador A nossa pescaria virou o seu programa A nossa pescaria virou o seu programa Vixe Nervoso, nervoso Chega, cansou? Já saiu Vai Vai embora Vai embora Tá tudo dentro do mato Vou tirar ele daí Nossa senhora Que engolida que ele deu Olha Esse peixe não aceita desaforo Você fica insultando Ah, escapou Você fica insultando ele ali Ele não resiste Vamos lá Vamos lá de novo Vamos lá de novo Deixar a isca entrar mais ali Agora Agora veio o pequeno É aqui que você não tem nem tamanho Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Um errou O outro veio e pegou Que que é isso? Olha o tamanho do monstro. Olha o outro atrás. Tem outro embaixo. Olha que coisa linda. Nossa, peixe. Está bravo. Chega que eu já vou te soltar. Vamos ver se não vale a pena. Isso. Bateu um grande. Bateu um grande. Nossa senhora. Que monstro. Nossa coisa linda. Que isso. Que coisa maravilhosa. Olha o tamanho do tucunaré azul. Mas que pancada. Joga bastante água. Vem cá. Oh, fiz a goa. Tem muito peixe aqui, gente. Olha lá. Vai, bonitão. Já escapou. Escapou do alicate e voltou para aparecer na foto. O que que é isso? Que que é isso? Escapou. Mas tem um monte ali. Vamos lá. Pegar. Pegar um grande ali. Pegou. Nossa, gente. Vai bater uns 5, 6. Nenhum acertou minha isca. Ai. Você quer ver só uma coisa? Vamos. Vamos mudar essa isca. Ai. A isca tava chegando aqui. Ó. Isca de hélice. Deixa o tucunaré nervoso. Vem. Soltou sozinho. Ó. Belezinha. Gostou do que você viu? Entra aqui no site. O Rancho do Pescador vai te trazer. Infelizmente o programa hoje já está acabando. Eu estou aqui na pousada Asa Branca. Aqui é o estado do Tocantins. Vem conhecer. Vem fazer essa pescaria de tucunaré. É maravilhoso. Domingo que vem. Eu tô de volta. Com muito mais novidade. E com muito mais pescaria pra vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Vai. O Rancho do Pescador vai te levar pra qualquer lugar. É turismo e segurança. Pra gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro. Só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da Mãe Natureza. E as belezas poder desfrutar. Programa Rancho do Pescador. Oferecimento. Baterias Moura. A bateria inteligente. WD-40. Você sempre tem onde usar. Pousada. Pousada. Puerto Paraíso. Tchau. Tchau. Tchau.